Olá, Zanin, tudo bom? Como você está? Tudo bom, Thalita. Tudo bem, dentro do possível, preocupado com a situação do mundo, do nosso país, mas tranquilo aqui. Foi muito radical em chamar de boicote? Porque, vamos explicar, tem um festival de cinema russo que acontece, essa seria a oitava edição, aconteceria agora, e foi adiado, e por conta, é claro, desse contexto que a gente está passando. Você considera boicote ou, enfim, foi uma decisão, o que é? Acho que não. Nesse caso particular, a gente tem que esclarecer. Essa seria a oitava edição de um festival que é promovido pelo CPC da UMIS. Esse pessoal, a sede deles é lá no Bixiga. Eles têm até um cine-teatro, exibem filmes, têm debates e lançam muitos DVDs. Eles fazem uma divulgação muito legal, muito intensa e contínua do cinema soviético, produzido na antiga União Soviética, e do cinema russo atual. Eles lançam muito DVD e tal. É bem legal mesmo a atuação deles. Eles promovem esse festival, já estaria no oitavo ano, e em vários lugares. Já foi na Cinemateca Brasileira, esse ano seria no Cine Sesc. O Cine Sesc apenas é o cinema que receberia, quer dizer, é uma parceria com eles. Eu tenho a impressão do seguinte, pelo que se falou, é um pouco o efeito manada que está ocorrendo em todo o mundo ocidental. As pessoas vêm cancelando. Por exemplo, o Festival de Cânia, ele não cancelou a participação dos filmes, mas cancelou a participação dos delegados da Rússia, que seriam as equipes dos filmes. Em geral, vão as equipes dos filmes para o festival, diretores, atores, atrizes, produtores e tal. Então, eles não irão. E não está muito claro até agora também se os filmes realmente continuarão. Eles dizem que continuarão. O Festival de Locarno, que é outro festival importante na Suíça, diz que não vai promover nenhum cancelamento de filmes russos. Eles vão participar, os filmes que estavam já programados, vão participar, porque a cultura não deve ser imiscuída nessa questão política e de guerra. Mas, dentro disso, Thalita, aconteceram coisas absolutamente caricatas. Vou contar uma para você que não tem relação direta com o cinema. Porque, junto com essa amostra do CPC UMS no Cine SESC, haveria também uma homenagem ao bicentenário de Dostoiévski. Dostoiévski é um dos maiores escritores de todos os tempos russo. E, em Milão, na Itália, havia um curso programado, um curso de quatro aulas de um especialista italiano em Dostoiévski. O curso foi suspenso dentro da universidade, para você ter ideia de como a paranoia chegou. Depois, a universidade se deu conta do ridículo e voltou atrás. Então, o curso vai ser feito. Mas houve esse primeiro passo de cancelar o curso por medo de manifestações, de que poderia dar problemas e tudo mais. Então, esse é um clima que está ocorrendo. É uma resposta do Ocidente, uma resposta política do Ocidente, mas que tem contaminado atividades que, de fato, deveriam ser preservadas. Por exemplo, boicot de atletas, atletas russos, que não podem participar de competições, até nas Paralimpíadas. Os atletas paraolímpicos russos não podem ir, como se tivesse uma identificação total com o Putin. São atletas. E a cultura, esses filmes russos que vão para festivais, Thalita, muitas vezes são filmes de oposição ao Putin. Veja a loucura. São filmes críticos em relação ao regime. Muitas vezes trazem problemas para os próprios diretores. E esses filmes estão proibidos de circular. É uma coisa assim, realmente, vamos dizer, é um exagero. E é um, na minha maneira de ver, é uma falta de lucidez em relação ao que a cultura e o esporte representam em torno de união dos povos. Pensa você. A maneira mais fácil, vamos dizer assim, de você conhecer como pensa um povo, que você não conhece, um país ao qual você nunca foi, qual a maneira mais fácil e mais eficaz? É você vendo filmes sobre esse povo, lendo livros escritos por eles, conhecendo a pintura que eles fazem, a dança que eles praticam, conhecendo a cultura deles. Isso é uma ponte entre os países e o mundo. e é uma ponte civilizatória, porque, num momento de tribalismo tão grande que nós estamos vivendo, a maneira mais eficaz de você não hostilizar aquilo que é diferente de você é você conhecer. E conhecer na diferença e conhecer aquilo que te torna igual, aquilo que te torna semelhante. O povo russo é diferente do nosso, tem uma cultura própria, aliás, uma cultura gigantesca. A tradição cultural da Rússia é uma coisa, assim, de você pasmar. Você pega na literatura, falei de Dostoiévski, poderia ter falado de Dostoi, de Tchekov, de Turgenev, são absolutamente seminais. o cinema da antiga União Soviética, o cinema soviético é um cinema que influenciou o mundo inteiro. Os filmes de Sergei Eisenstein, O Encoraçado Potemkin, Outubro e outros filmes, influenciaram a estética do mundo inteiro, são referenciais até hoje. Então, num momento de transe político, de guerra, de morte, de agressão, essas obras têm um efeito civilizatório sobre as pessoas e não o contrário. Então, eu acho que é um equívoco muito grande tudo isso que está acontecendo, independentemente da posição que você tenha em relação à guerra em si. Sim. E sabe que chega a ser xenofobia, né? Na época da vacina, quando se descobriu que, de certa forma, o coronavírus tinha partido da China, houve toda uma campanha mundial para que não houvesse xenofobia contra o povo chinês. E eu não vejo o mesmo acontecendo agora, né? Não se fala sobre o que está, sobre essa xenofobia que está acontecendo em relação a russos. Essa questão do esporte é lastimável. Os russos serem expulsos da Copa do Mundo, das Olimpíadas Paralímpicas, poxa vida. Então, é o que a gente tem que marcar. Deixa eu fazer, inclusive, um parênteses. Eu vi um dos filmes que você apontou que rolariam nesse festival que tem a ver com ciganos, né? Tem toda uma questão racista que perpassa, inclusive, os refugiados da Ucrânia, né? Tem a questão racial em relação a negros, porque os negros estão acusando. Tem uma entrevista que está rolando na imprensa de que os ucranianos preferem levar os seus animais de estimação a dar uma vaga num trem para uma pessoa negra. E hoje eu vi essa questão referente aos ciganos, que nem os voluntários querem ajudar os ciganos, porque dizem que eles estão se aproveitando dessa situação para migrar. Então, acho que a gente também precisa tocar nessa questão racial que está perpassando toda a discussão em relação ali à Ucrânia. é posto nisso. Talita, eu estava ontem mesmo ouvindo um podcast francês que eu ouço sempre de política internacional e estava falando sobre a guerra e eles estão com um repórter lá na Ucrânia, né? E ele entrevistou uma moça, uma moça negra, estudante na Ucrânia. E ela contou que ela não conseguia sair, porque ela era recusada em todos, vamos dizer assim, todos os comboios que estavam buscando uma rota de fuga. Então, é incrível como esse tipo de situação acaba despertando o que há de pior na humanidade. Sim, que terrível, que terrível. que terrível. que terrível.